Ah, não, 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 não. Ai, Sophie, ai, ai, meu Deus, você não é muito esperta. Ai, gente, é no mesmo time. Olha só, a minha bola de paintball é vermelha. E a sua também, Sophie. Agora a gente vai ter que ir atrás do inimigo. É provavelmente o time azul. Igual a cor do seu cabelo. Ah, é mesmo, o time azul é o melhor. Vamos lá, Sophie, essa bola de paintball deve doer muito. A gente tem que acertar todo mundo do outro time. Vai, vai, tem gente ali em cima. Essa galera tá atirando muito. Ai, o cara colorido acabou de me pegar. Ah, já acertei o primeiro. O quê? Você já matou um? Já estão invadindo a nossa base, Davi. Vem, vem, vem. Vem aqui para cima, vem aqui para cima. O que é isso? Eu acertei mil vezes nele. Ih, eu não consegui matar o drone dele que acabou comigo. Vem, Sofio. Eu acho que aqui em cima é muito melhor. Talvez eles não peguem a gente. Acabei com uma pessoa, Sofio. Aqui em cima é o melhor que ter. Acabei com uma também. Sofio, o cara me acertou de longe. Quer saber, Sofio? Além do Pitbull. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um joguinho aqui. Mais um joguinho? Como que vai ser isso? Eu percebi que toda vez que a gente morre, pode selecionar uma nova arma. O que eu lembro é que elas são muito caras. Então a gente vai jogar o jogo do sim ou não. Eu vou colocar o dedo na arma e você vai falar sim ou não. Na arma que parar, eu vou ter que comprar, Sofio, independente do preço. Olha só, essas armas aqui são boas, mas também são muito caras. Uh, isso vai ser divertido. Vamos começar então a primeira. Sim ou não, Sofio? Não. Ai, 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 essa daqui ia ser boa. Mas talvez. Uhul. Dá uma olhadinha nessa. Sim. Ainda bem, 63 mil. É, eu lembro que a gente vai ter que gastar robux. Mas acho que não vai ter problema. Comprar 2.800.000 por 800 robux. Dá uma olhadinha. Essa arma aqui é muito rápida. Naquela outra, eu tinha que ficar clicando. Nessa daqui, eu só deixo apertado. E lá vai tiro. Cadê, 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 cadê? Mas peraí, Davi, eu não tô te vendo. Que time você é? Eu me distraí. O cara acabou comigo. Eu sou do time azul. Ah, eu sou do time vermelho. Não, Davi, eu vou pegar você. Você que fica esperta, Sofio. Vai, 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 vai. Ai, essa arma aqui, ela parece ser boa. Mas na verdade, o tiro dela cai muito. Olha só. Eu atiro longe. E a bala já vai caindo. A bala não. Na verdade, a tinta, né? Ah, o primeiro já foi. Vai, vai, vai. Uhul. Sofio, eu já acabei com dois. Se você olhar, eu tô em sexto da classificação. Ah, eu já acabei com dois também, Davi. Ai, ai, a Sofio tá muito boa. Eu vou ter que jogar melhor. Ai, essa menina de cabelo rosa acabou comigo. Pelo menos não foi a de cabelo azul. Ah, mas só espera pra você ver. Eu acho que se eu morrer mais uma vez, Sofio. Vai ser hora da gente trocar de arma. Por que essa daqui? Eu acho que não foi uma boa escolha. Na verdade, foi boa pra você, né? Porque agora você é do time inimigo. Ah, e essa não. Então agora, Sofio, eu vou aproveitar. E vou vir nessas de baixo aqui também. Sofio, você já pode escolher. Essa não. Ai, essa daqui era a arma do unicórnio. Ela deve ser muito massa. Talvez, então... Ai, meu Deus. Essa daqui. Sim. O quê? Ai, Sofio, você escolheu a arma de cocô. O quê? Ai, nojo. Ai, o melhor de tudo é que você é do time contrário. Então quer dizer que alguém vai levar cocô. É não, Davi. Você nunca vai conseguir me achar. Eu tô escondida. Esse cara colorido tá acabando comigo. Eu vou jogar cocô em todo mundo. Cadê, 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 cadê? Eu só tenho que achar onde que a Sofio tá. Agora eu tô na base inimiga. Vai, 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 vai. Ai, eu não acredito. Ah, você morreu aqui na minha frente, Davi. Então fique esperta, Sofio. Agora eu vou usar a minha estratégia. Eu vou vir aqui em cima. Eu vou identificar aonde a Sofio tá. Afinal... Ih, ela que escolheu essa arma de cocô. Ai, Sofio, parece que eu acabei de acertar você. Não. Como você se sente levando um tiro de cocô. Ai, foi nojento toda a pedida. Mas agora eu acho que tá na hora da nossa próxima arma. Só deixa eu morrer mais uma vez. Agora vai ter que ser uma arma muito boa. Então vamos lá, Sofio. Quer saber? Eu vou ser ousado. Talvez essa daqui. Não. Ai, ainda bem. Ela custou 74 milhões. E essa daqui? Não. Essa daqui era só de Robux. Ai, ai, essa daqui? Sim. Ai, meu Deus. Eu vou ser essa daqui. É 2.25 milhões. Um monte de Robux. O problema é que vai faltar dinheiro. Mais 280 Robux. Ai, eu não devia ter escolhido aquela tão cara. Eu podia ter colocado o mouse em qualquer uma. Mas não. Eu fui colocar nessas de bar. Meu dinheiro foi todo embora, Sofio. Eu só espero que valha a pena. Dá uma olhadinha. Eu estou nessa, Snipera. Esse cara colorido. Ele é terrível. Mas talvez seja uma boa ideia. Vira aqui em cima. Aqui ela tira muito de longe. Acertei de longe. Eu só tenho que esperar eles aparecerem. Olha só quem está lá. A Sofio apareceu. E já levou um tiro. Ai, já morri. Mas agora você vai ver, Davi. Talvez eu tenha trocado de arma também. Essa arma é muito boa. Eu ainda tenho que ficar melhor. Porque a Sniper, na verdade, você tem que pegar o jeito. Parece que essa partida já acabou, Sofio. Eu já ganhei mais dinheiro. Ai, ainda bem que acabou. Eu só estava morrendo. Vamos ver o próximo. Talvez a gente voltar nesse mapa de ponte. Vamos ver se você vai ter sorte. E vai cair no mesmo time que eu. O time é o vermelho. O que isso quer dizer, Sofio? Que eu vou vir aqui em cima. Vou ficar te procurando. Olha só. Acabei. Ai, pera lá. Eu vi uma menina de cabelo azul. Ah, não. Desculpa, Sofio. Mas Davi Blog é o rei da Sniper. É o melhor. Não tão rei assim. Mas digamos que a gente está melhorando, não é mesmo? Mais uma para a conta. Você não pode me ver aqui em cima. Ah, então quer dizer que você está aí em cima, Davi. Ah, essa não. Eu não acredito, Sofio. Você também. Está com a arma de distância. Te peguei. Agora eu estou acertando até de mais perto. Nossa, e até sem usar a mira da Sniper. Talvez ela seja boa para isso também. O único problema é que o tiro dela é muito demorado. Eu só tenho uma tentativa, basicamente. Agora eu estou na área inimiga. Eu vou ficar escondido aqui atrás assim que alguém aparecer. Tchau, tchau. A de cabelo rosa já foi. Agora só falta a Sofio. E a de cabelo azul. Ah, e você não vai pegar, Davi. Ai, a de cabelo rosa voltou. E acabou comigo. Aqui de longe. Talvez esse seja o melhor lugar. Ai, é isso. Se o time inimigo não subir aqui em cima. O que aconteceu, time? Eles têm que proteger a base. Eu vou tentar acertar o pessoal de longe. Então tchau para você, colorido. Agora eu tento subir de novo. Com certeza vai ter alguém para acabar bem ali. Aparecendo a Sofio. Ah, não acredito. Davi, de novo. Ai, parece que um drone acabou comigo. Quer saber, Sofio? Na outra partida não deu tempo. Mas eu vi aqui que eu posso ativar o radar apertando o Z. E também posso ativar o drone. E uma sentinela. O que o radar faz, Davi? Apertando o radar. Eu consigo ver as pessoas que estão em volta. Olha só. Fica uma marcação rosa bem em cima da cabeça dela. Isso é perfeito para quem está com sniper. Daí eu consigo ver todo mundo de longe. Ai, ai, ai. Eu te acertei. Eu achei que eu tinha errado, Sofio. Mas a minha bala chegou até você. Ai, eu sou muito ruim nesse jogo. Pera, pera, pera. É só esperar alguém aparecer ali. Ai, ai, ai. Aquele colorido veio para cima de novo. O colorido tem que se unir. O cara está me atacando. Agora, Sofio, paradinha ali atrás. Não. Eu te acertei de dentro da minha base. Pera aí, Davi. Pera aí. E agora o colorido. Ai, ai, ai. Cadê? Aqui também é um bom lugar para ficar. É só ela aparecer. Ai, ai, ai. O que? Essa menina é tipo um bote de miojo. Como que ela acabou comigo? Ai, não cadam a skin diferente aqui. Agora eu vou posicionar essa sentinela bem aqui. Ih, quem se atrever a chegar aqui perto? Vai levar a bala de paintball dela. Ai, eu acabei de ser atingida por um drone. O drone e a sentinela, Sofio. São especiais. Depois que você acaba com algumas pessoas, você pode desbloquear e de tempo em tempo ativar. E ai, eles vão te ajudar. Olha só, eu já estou no top 4. Com 19 pessoas que eu acabei. Ai, eu não consegui matar nem 5. Você tem que melhorar. Talvez se você comprar alguma arma melhor com Robux. Então se eu dar uma olhada aqui... Uou! Olha só essa arma. Com certeza eu vou acabar com você. Ai, essa não. Agora eu quero ver. Eu vou voltar aqui para o ponto estratégico, Sofio. Eu tenho que chegar no top 3. Agora é só esperar a Sofio aparecer. Ai, meu Deus. Ah, te peguei. Ai, essa não. Eu não acredito. Você comprou uma arma de longa distância também. Mas fica esperta, Sofio. E a minha arma chega na 5. Ah, não. Agora eu estou de 5. Eu tenho que acertar mais pessoas. Tchau, 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 colorido. E ai, ai, meu Deus. Não deu certo. Espera lá. Eu acho que está na hora da gente trocar de arma. Então vamos ver se você escolhe essa daqui. Não. Ai, ai, ai. Então talvez essa daqui do lado. Também não. Ui, essa daqui é interessante. Sim. Arma de festa. Comprar. E agora, Sofio? Parece que a festa vai começar. Ai, olha só. Ela é toda colorida também. E o problema é que eu tenho que ficar clicando para acertar com ela. Ah, isso tudo bem. E agora, Davi Blocks. Vai fazer festa com todo mundo. Toma, 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 toma. Foi de uma vez. E agora eu venho mais para cá. Cadê, cadê, cadê? Ah, te achei, Sofio. Ah, não, Davi. Você é muito rápido. É, eu queria ser mais rápido, né? Mas digamos que já está sendo o suficiente. Agora vamos. Eu tenho que acabar com mais pessoas do time azul. Essa galera de azul aí não está com nada. Azul é o melhor time. Então agora, Sofio, vamos para o desafio final. E acabar com o outro primeiro. Digamos que vai vencer. Ah, é, Davi? Desafio aceito. Ah, eu vou acertar esse carinha ali de longe. Ah, já foi. E agora, Sofio? Eu vou até entregar minha localização. Eu estou chegando pertinho de você. Pertinho de mim. Ah, te achei. Eu fiquei olhando as pessoas que estavam perto. E agavei morrendo. Se você quiser a parte 2, onde eu vou destruir a Sofio, comenta a parte 2. Isso aí, comenta a parte 2. Se você quer assistir mais a V-Block, é só clicar nesse vídeo da tela. Tchau, tchau, Sofio. Se gostou desse vídeo, se inscreva. Se inscreva. Tchau. 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 Tchau.